Prostituto, vagabundo, não vale nada Te ligando e só chamada, recusada Você na rua, eu em casa, naquela tara Usando nada, não é a meia Hoje a gente larga Alexandre Borges, se bater de frente Vai tomar sacode Vou ter um peito ouvindo fogo já difícil Vou imaginando estrela em vez de nós brindar Eu vou trabalhar, cabo cedo, eu vou virar sentando Vou virar sentando Só pra me ter a certeza que eu vou dar o resto do ano Eu vou virar sentando Vou virar sentando Só pra me ter a certeza que eu vou dar o resto do ano Vou virar sentando Vou virar sentando Só pra me ter a certeza que eu vou dar o resto do ano Vou virar sentando Vou virar sentando Só pra me ter a certeza que eu vou dar o resto do ano Só pra me ter a certeza que eu fiquei alucinada Perdi o juiz Curte mesmo a revoada Vem aí pra nada Vem aí pra nada Pro vitinho do PC, Laureta vai dançar pelada Vem aí pra nada Vem aí pra nada Pro vitinho do PC, Laureta vai dançar pelada Ai caralho, que me dá maluco Ai caralho, que me dá maluco DJ Alexandre Borges, o pai do eletrofunk Caralho, que me dá maluco Ah, ah, caralho, que me dá maluco Ah, caralho, que me dá maluco Ah, ah, ah Ah, ah